Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, olha os anos, criação de Neolauri aqui, olha só para quem está chegando agora, que não me conhece, eu sou Aguinaldo, este é muito bem-vindo, olha que coisa linda aí tem coragem de entrar aí dentro aí, enquanto ela pega os bichão vai vendo, é lindo ou não é? E aí tem coragem, você encara esses monstros aí, eu encaro, mas só no açougue olha lá pessoal, olha lá pessoal, é bichão, isso aí é bicho, eita meu Deus, eu estava botando a câmera para o outro lado, desculpa aí pessoal olha aí, olha aí, olha aí Eita beleza Vou mostrar outra aqui, que está querendo me pegar aqui atrás pessoal Ela está aqui atrás de mim Olha lá Um quer brigar com o outro aqui, está no cercado separado Está um no cercado, outro em outro Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha os rodando que está aqui, olha de um lado aqui, olha Olha, vou virar aqui o carro, olha Olha, olha Não quero pegar um outro aqui, olha Olha, olha Misericó Estão provocando um outro aqui, querendo brigar com o outro aqui Olha aí pessoal, olha o bichão Olha, vou passar na estrada aqui, vocês vêm um querendo brigar com o outro aqui, olha o outro aqui Querem brigar aqui com o outro aqui, olha Vai vendo Estão no fogo cruzado aqui, olha Estão no fogo cruzado aqui, olha Eu vi um querendo me pular cerca do outro, eu parei aqui e só para mostrar para vocês um querendo brigar com o outro aqui, olha 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 os rodando, provocando misericórdia Olha a pessoa para o outro daqui, olha Um que está carroando Olha 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 Vai vendo, é porque essa aqui não sei não viu ele carro quando ele está, olha 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 Dá para vocês Olha Vou botar aqui para vocês verem os outros aqui, olha 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 Onde tem mais leve? Lindo! 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 A vida lá do campo é muito lindo, né pessoal? Quem gosta, né? Pra quem não gosta, é lindo também! Eu vou mostrar se eu consigo dar um zoom aqui pra puxar aquele garrote lá que você vai ver um gavião em cima dele aqui Eu acho que dá pra ver aí Tá vendo que a rapata está em cima dele? Misericórdia! 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 Vou mostrar o que eu dei na câmera aí Misericórdia! 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 Misericórdia!